Fala família Tricolor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Quintal Tricolor. Me chamo Gabriel Neves e hoje a gente está aqui nessa manhã de domingo para atualizar vocês sobre algumas informações do dia de ontem do Fluminense. O dia foi um pouco agitado e a gente vai falar também um pouquinho sobre a Copa São Paulo. O Fluminense vai jogar hoje contra o Santos. Teremos também a informação de como foi o jogo treino do Fluminense ontem e falar um pouquinho sobre a proposta que Luan Brito recebeu. Você que não é inscrito aqui no canal, muito obrigado por estar assistindo o nosso vídeo. Já vai deixando a sua inscrição aí embaixo. Não esquece também de estar deixando aquele like para estar dando apoio ao canal. Não esquece de comentar no final do vídeo. Não esquece também de estar deixando o sino ativado para não perder nenhuma notificação aqui do canal. Então vamos direto para a informação. Vamos começar falando sobre o jogo treino do Fluminense que aconteceu ontem no sábado às 16 horas lá no CT Carlos Castilho na Barra da Tijuca. O Fluminense jogou contra a equipe do Porto Real. O Fluminense conseguiu a vitória no placar de 3 a 0. Gols de Iago Felipe que abriu o placar com um belo chute de fora da área. Chute muito bem colocado no ângulo. O segundo gol foi de Fred após cruzamento de Mário Pineda vindo de um cruzamento de escanteio. E o terceiro gol foi feito por Calegari com um lindo passe de Paulo Henrique Ganso. Vamos falar sobre Luan Brito, um dos destaques da Copa São Paulo. O Fluminense recebeu uma proposta do Dinamo de Kiev por um empréstimo com opção de compra fixado no contrato. Essa proposta que o Fluminense recebeu foi no valor de 1 milhão e meio por esse passe fixado de euros. E gira em algo em torno de 10 milhões de reais. A diretoria tricolor, claro, não aceitou a proposta. Uma proposta absurda. Até porque ela entende, e todos os tricolores também vão entender dessa forma, que o jogador é muito promissor. Não é à toa que é um dos destaques do time na Copa São Paulo. E futuramente pode ter um mercado muito maior. Até porque, mesmo que ele fosse emprestado e tivesse esse valor de venda fixado ao final de contrato de 1 milhão e meio de euros para jogar lá no Dinamo, hoje eu já acho essa proposta muito baixa. Imagina ele continuar nessa carreira promissora que ele tem e dando frutos já no Fluminense e quem sabe depois com uma venda muito maior, o que é bem possível de acontecer. E isso pelo menos mostra que não é qualquer valor que eles vão oferecer para o Fluminense e o Fluminense vai estar aceitando como acontecia em outros tempos. Hoje o Fluminense tem um pouco mais de organização, então o Fluminense entendeu que não é hora de vender o seu jogador, ainda mais por um valor tão baixo como esse. E aproveitando o gancho de Luan Brito, vamos falar sobre a Copinha. O Fluminense enfrenta hoje, domingo, o Santos às 19h30, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa São Paulo. Acho que de todas as partidas que o Fluminense teve até agora, essa tende a ser a partida mais difícil, porque o time do Santos realmente é um time muito qualificado, mostrou em algumas partidas que tem uma boa estrutura tática e eu acredito que vai trazer sim alguma dor de cabeça para o Fluminense. Porém, a gente tem uma geração recheada de crackla, a gente tem John Kennedy, Matheus Martins, o próprio Luan Brito que eu falei no tema anterior sobre a questão da venda. A gente tem o Johnny, um lateral que está surpreendendo, acredito eu, que saindo da Copinha, ele vai, assim como alguns outros jogadores, como o Wallace também, ele vai estar ingressando no time principal do Fluminense. Não sei se ainda vai ter algumas oportunidades, a gente sabe que tem Calegari e Samuel Xavier, e também tem o Mário Pineda que pode fazer esse lado direito. Então, não sei se ele vai ter tantas oportunidades de início, mas é um jogador sim que chamou muita atenção. Então, como eu disse, o Fluminense enfrenta hoje o Santos, às 19h30, jogo muito importante, um horário bom, acredito que dá para toda a torcida tricolor assistir, e claro, ficar na torcida para que eles consigam um resultado positivo, avancem de fase e continuem trilhando um bom caminho para, no final da Copa São Paulo, quem sabe a gente não sair dessa longa fila. Somos, sim, um dos maiores campeões da Copinha, mas estamos numa fila absurda já, de anos sem ganhar essa competição, e quem sabe não chegou a hora dos garotos de Xerém conquistarem mais uma taça São Paulo de Futebol Júnior. Você que me assistiu até agora, muito obrigado por ter assistido o vídeo, espero que eu tenha conseguido trazer as informações com clareza, que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele curtir para estar dando aquele apoio para a gente, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sino para estar recebendo todas as nossas notificações, compartilhe o nosso vídeo para um número maior de torcedores estarem conseguindo assistir o nosso vídeo, e assim conseguindo as informações necessárias para ficar atualizado sobre o Fluminense. Como eu sempre digo ao final do vídeo, o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!